Algum tipo de problema assim, sério, difícil de resolver durante a Supercopa? A gente sempre tem problema porque, sobretudo questão de viagem, no Brasil às vezes há esse problema junto com o avião. E a gente procura sempre fazer voos diretos para que o jogador permaneça o menor tempo possível em aeroporto. Mas eu acho que o maior problema que a gente teve realmente foi no jogo contra o River, quando fomos destratados e ameaçados. Nesse realmente tivemos problemas muito sérios. Como é que foi o clima naquele dia? A gente sabe o que vinha na televisão, né? A gente sabe o que foi mostrado dentro do campo, aquelas coisas. Como é que foi o clima? A saída, a torcida, a pressão? O policiamento ajudou? Fala sobre isso. Não, o clima foi hostil de violência. Na verdade, nós não estávamos preparados para isso, porque tratamos muito bem o Rio em Belo Horizonte e não esperavam naquele tipo de comportamento. E a polícia realmente foi bastante omissa. Eu acho que foi até conisente. Já estava preparado para que fizesse uma pressão. O problema não é só a pressão, porque a pressão psicológica você aguenta e suporta. Mas é a tentativa de ameaça física. E isso eles tentaram, tentaram virar o ônibus, jogaram pedra, jogaram garrafa. Na entrada do campo, realmente, a polícia não deu nenhuma proteção. Entramos sobre bomba, sobre pedaço de madeira. Então, tudo isso afeta o estado psicológico daqueles que têm a missão de produzir um bom futebol. Então, eu acho que esse foi o fato mais marcante nessa Supercopa bicampeonato. O que foi feito, digamos, no intervalo, para manter a moral da equipe? Passar ao jogador a tranquilidade. Que nós realmente tomamos providência, pedimos uma proteção, ameaçamos, inclusive, o delegado de não voltar ao jogo. E, com isso, o jogador acreditou, graças a Deus, acreditou, o Marcos Sunté acreditou nos dirigentes e pôde, realmente, voltar com mais tranquilidade, apesar de bastante pressão. O Marcos, me ocorreu agora a lembrança de um fato que aconteceu da primeira vez que o Cruzeiro ganhou a Supercopa. A invasão da torcida em campo. E você ficou numa situação até desagradável. Foi isso? Sem dúvida. Na conquista da Supercopa, na primeira Supercopa aqui em Belo Horizonte, no estado de Minderão. Após o jogo, nós, infelizmente, não pudemos dar a volta olímpica, né, porque eu vou invasar meus torcedores. E, nisso, eles rasgaram minha chuteira, né, minhas meias, tiraram minha roupa toda e eu acabei ficando só de suma dentro do campo. Pela segunda vez, vocês também não deram a volta olímpica. O motivo foi outro, mas também, o Cruzeiro não vai dar a volta olímpica na sua Supercopa, não? É, eu acho que, mais uma vez, nós ficamos sem dar a volta olímpica, né, que é o pensamento de todos os meus jogadores. Mas, infelizmente, não fomos possíveis, né, porque invadiram os vários torcedores do RAS, né, e os pós-jogadores deles lá vindo ficaram chutando a gente por trás. E eu, porque eu estou muito com o Renato, então, nós não conseguimos dar a volta olímpica, né. Então, o importante é que o título é nosso, independente de dar a volta olímpica ou não, porque tem um monte de time aí que deram a volta olímpica e não foram campeões. Renato, o futebol hoje é muito profissional, vocês têm um regime de trabalho intenso, né, vocês se profissionalizam mesmo. Onde fica a emoção numa hora dessas? Realmente, hoje, o jogador, ele é bem mais profissional do que era antes, né, são jogadores cumpridores de seus deveres, né, você vê que praticamente não é, pelo menos durante o tempo que eu estou aqui, nunca houve um caso da diretoria multar algum jogador pela alguma coisa que ele tenha feito errado no trabalho. Então, mas sempre existe aquele lado da emoção. Uma conquista dessa realmente deixa nós todos emocionados, né, porque é uma conquista internacional, uma conquista que valoriza não só o jogador nacional, como mundialmente, então a gente fica emocionado, e principalmente como foi essa conquista, nós enfrentamos dificuldades, principalmente naquele jogo da Argentina contra o Riojo, né, e sem dúvida nenhuma, quando nós jogamos aqui no Mineirão, realmente a torcida nos emociona muito, né, pelo aquele incentivo que ele dá, e tivemos uma emoção muito grande também na chegada, na nossa recepção. Então, parabéns à torcida do Cruzeiro.